Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, gente. Hoje era pra eu ter ido lá retocar minha sobrancelha, mas hoje não deu pra Eric, então a gente marcou mais pra frente. E com isso vamos ficar em casa mesmo, né? Vamos ali agora comprar um pão e vamos gravar nossa rotina aí pra vocês. À tarde a gente acha que vai na casa da minha amiga, gente, que quer fazer uma... tipo uma noite da... uma porção, na verdade. Aí eu vou levar vocês com a gente, tá bom? Bom, nesse dia espero muito que vocês gostem. Não esquece de clicar no gostei, que é muito importante. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já te convida a se inscrever aqui embaixo. E o nosso Instagram fica aparecendo aqui na tela, tá bom? Pra vocês ficarem mais pertinho da gente. Então, sem enrolação, bora. Já são acho que 10 horas. Mas... é isso, né? Fazer o quê? Acordamos tarde hoje. Melzinho ainda tá aqui, segue na recuperação. É, meu amor! Gente, mas ela já tá normal agora. Tá a mesma mel. Só que não pode tirar a roupinha ainda, né? Vamos levar ela segunda-feira pra tirar os pontos. Né, filha? Né, minha princesa? Bom, meus amores, acabamos de chegar. Encontramos minha mãe lá embaixo, gente. Aí ficamos conversando. Já são meio-dia. E... A gente foi buscar pão. Não. Meio-dia, cara. Surreal. Daí agora eu vou pôr o vídeo aqui pra carregar. A gente comprou algumas coisinhas no Socolão. Comprei algumas frutas, né? Pra gente comer. E aí eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Comprei pouquinha coisinha mesmo. É, peguei aqui mamão, manga. O G pegou cebola assim, ó. Que a cebola tava feia. Tá grande. É, banana. Aqui eu peguei uma pinha, gente. Que eu adoro. Dois reais. Vocês acreditam? Uma. Ai, eu amo essa fruta. Uva, né? Que eu amo. E pegamos dessa vez melancia. Pra gente comer também. E é isso. Acho que foi só isso. E aí a gente comprou pão e pão de queijo. Só. Música Bom, meus amores. Acabei de editar o vídeo agora, ó. Nem guardei as coisinhas de café. Porque aqui mesmo eu fiquei, gente, editando. E já são 2h50. Daqui a pouco a minha amiga tá batendo aqui. Vou guardar a melancia. Os trancos. Não deu tempo de eu guardar, né? Porque eu tava ali editando o vídeo. Vou cortar a melancia de uma vez. Vou guardar na vasilha. Porque senão a gente não come. Se deixar assim. Aí eu prefiro picar direitinha. Guardar. Não já está doce. Hummm. Docinha. Música Música Gente, olha. Quase que não coube a melancia. Dentro dessa vasilha. E olha que ela é grandona. Daí agora eu tô aqui põendo a geladeira. Pra gente comer. Gente, já chegamos aqui no mercado. Pra comprar nossas carnes. Pra fazer a... Como é? Eu esqueci o nome. Pulsão. Eu tô viajando. O mercado tá cheio, olha. Filas grandes por aqui. Então é isso. Aí uma outra amiga minha ia vir. Não sei se ela vai vir, gente. Mas aí a gente vai gravando. Daí a gente vai preparar. Tudo lá na casa da Brenna. E aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? Gente, já pegamos aqui as carnes. Olha. Diz ela que é muita. Eu não sei se é muita. Você quer pegar o quê? Você quer pegar ainda isso? Filézinho? Não, amiga. Ah, que susto, né? Misericórdia. Já tá aqui cheia de carne. Vamos levar um ovo de Páscoa, amiga? De sobremesa. Gente, deixa eu falar pra vocês. A gente foi lá no mercado. Minha amiga já tá aqui, ó. Oi, gente. Agora vocês vão ver ela muito aqui, hein. Aí a gente foi lá no mercado, mas não tinha tudo. Daí a gente veio em outro mercado. Só pra comprar mandioca. Só pra comprar mandioca. Aquela mandioca de fritar, sabe? A gente não tá achando. Aí vamos ver se aqui tem. Se não tiver, ou a gente vai comprar de picar, que ela não quer a mandioca de picar. Ela quer a de fritar. Ou a gente vai ficar sem mandioca mesmo. Fazer nossa porção só com o que tiver. Não achamos a mandioca. Compramos a de cozinhar. Mas... Ai, a pior é a escada. Agora a gente vai preparar tudo. E aí eu vou fumar pra vocês. Olha isso, gente. A Mel já chegou invadindo a casa dos outros. Vocês estão achando que vocês são o quê? Ô Mel, você já me deu oei, filha? Ela nem me deu oei. Ela não te deu, não é tudo só. Gente, aqui já colocamos pra gelar, mas pegamos o refri, a Ice, pra gente tomar. E aqui, vou mostrar aqui que a gente pegou. Ah, é. E também pegamos Scalbit, gente. Scalbit. Scalbits assim, a gente... Tipo, saiu tudo, né? Porque a gente teve que abrir... E a gente pegou assim, tá vendo? Aí se sobrar, a gente guarda. Enfim, acho que a gente não vai conseguir beber tudo. É muito forte. É, muito forte. É muito. Vai mais sombrio. Gente, olha a cozinha dela, que legal. É quase igual a minha, né? O estilo. Só que a minha não tem isso aqui, ó. Olha como eu já sou. Já tô mostrando na cozinha. Já chegou. Tudo pela casa da minha amiga. Mas eu acho muito legal. Ela tem uma mesinha. Pode, amiga. A geladeirinha dela. Aí aqui, olha, é a varanda. A varanda dela também é enorme. Tipo a nossa. Aí aqui, aqui atrás é a minha cozinha, gente. Já. Parede com parede. Né, amiga? Dá pra ouvir tudo. Dá. Só que eu não escuto. Só não escuto. Bom, acho que a gente comprou muita coisa, né? Olhando agora. Mas a gente ficou com medo de não dar. Aqui a gente pegou linguiça. Tipo meio quilo. Mandioca assim pra gente cozinhar. Aqui é... Nem lembro. Ah, tá. Esse aqui é bife de porco. Pernil. É. E aqui é chão de dentro. Pra gente picar. Batata. E cenoura pra colocar. Então é isso. Agora a gente vai começar a colocar essa aqui pra cozinhar, né? Então bora. Não. Olha como que a pessoa vem na casa dos outros, velho. De pantufa. Mô, você não tem vergonha. Não. É demais. De sapinho. Né? De sapinho. De sapinho. Você vai ficar praticando, praticando. Eu não aguento. Eu não aguento. Gente, eu não aguento, amiga. Eu não aguento. É a vontade, amiga. Super a vontade. Igual a mel. É igual a mel. Gente, a mel. Olha isso. Ela vem pra dele, amiga. Gente, então eu vou começar aqui cortando essa aqui. Olha o tamanho da faca dela. Grandona. Vem mais comigo. Vem mais comigo. Eu acho que eu vou pôr tudo. 날. Vem mais comigo. Vem mais. Vem mais comigo. Vem mais. Vem mais. Amém. Aqui já coloquei a mandioca pra cozinhar, acho que 15 minutos, gente. 15 minutos tá ok. Agora vamos colocar a linguiça pra cozinhar de uma vez. Na verdade pra assar. Amiga, você coloca um pouquinho de óleo? Eu coloco. Óleo ou azeite? Põe uns dois. Quer dizer, um. Vamos colocar papel alumínio, gente. Já vai ter que é melhor. Eu sempre faço as minhas coisas sempre com o alumínio, que eu não lembro. Vou colocar. Tchau. Tchau. Niiiight Yeah Niiiight Niiiight We are here to hold a skill Niiight Yeah Niiiight Gente, vocês acreditam que a Mel já fez xixi e cocô na capuz? A sorte que eu trouxe o banheirinho dela, eu trouxe pra ela justamente pra não fazer no lugar errado E ela fez certinho, minha amiga Aí aqui ó, eu já fiquei a de foco E ela continua de foco Eu já vi Ela é gulosa Ela quis a peça inteira da carne Mas olha, olha a quantidade, gente, será que é muito? Eu acho que não é nada É claro que é, essa vai ser que 1kg, amiga Não, mas ela não tá cheia ainda Tá, mas deixa agora Porque comecei a ser foco, né? Daí a gente pegou um pouquinho mais de 2 O olho É 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 o olho Já tá temperando Até tava esquecendo Eu não fui lá buscar o meu temperinho Porque o dela ainda ia ter que descascar Eu não gosto de descascar Acho que ninguém gosta E se eu não faz assim, amiga Pastinha assim, ó E guarda, é mais prático É o escurece Talvez Por que eu comecei por ela? Você põe sal? Tem que pôr um pouco de sal Aqui a mandioca já cozinhou Olha, ficou no jeito, gente Gente, eu coloquei ela pra cozinhar com um pouquinho de sal Então deve ter ficado muito buena Agora é só cortar e pôr pra fritar Então a gente já pode pôr, né? Tá, eu não posso Acho que já tá tudo pronto por aqui Gente, aqui tá as carnes, ó Ela colocou um pouquinho de tempero assim E a gente vai colocar um pouquinho de ar também na panela Aí aqui tá a de porco, o coração E a de boi E aqui a cebola pra gente colocar também E é isso Aí aqui ficou a mandioca Eu vou picar ela agora E já vamos começar os preparos Amiga, eu quero picar aqui que eu vou ligar aí Ah, ela tá querendo me expulsar Amiga, eu tava queimando a tarde, eu acho Ah não, é a fumaça daqui mesmo Gente, você não tá entendendo? Eu falei, cadê a queimada? Eu tô tentando enxergar Eu tô tentando enxergar Aí agora aqui tá o coração E aqui a carne, gente Vamos esperar ela soltar um pouquinho de água Que ela ainda solta, né? E aqui fica o pico na mandioca Tá muito boa essa mandioca Tá muito boa essa mandioca Vou começar a fritar aqui atrás, gente A mandioca Olha, gente, como que tá Aqui a carne tá com muita água Olha, gente, como que tá Olha, tipo, já tá cozida, eu acho Tô achando até que a gente vai jogar um pouco dessa água fora Pra deixar ela fritar, né? Aí aqui tá os coraçãozinhos Eu não gosto de coração Mandioca tomada E aqui é a mandioca A Bruna tá implicando com a gordura, gente Só porque tinha um pouquinho de coisinha na gordura Ela tá aqui implicando É de boa, cara Olha, só porque tá um pouquinho... Nossa, mãe, que coisa fria Gente, aqui já tá o coraçãozinho Olha, a gente vai colocar aqui nessa cabeça Acho que vai ficar legal E aí... A carne já tá pronta também Olha, ficou assim Também vou virar a pinagrada Acho que vai ter muita mandioca Gente, acho que só vamos fazer isso de mandioca Porque mandioca enche muito Daí a gente tá com medo de encher Só da mandioca porque tem muita carne Aí a carne ficou assim Depois a gente vai jogar cebola também A batata tá aqui, olha Ela tempera... Eu não sabia, gente Ela temperou com sazon e com sal Antes de fritar Eu costumo temperar só com sal quando frita, né? Vou experimentar com sazon Dá até pra... Eu vou fritar a carne aqui Ah, é a de porco A de porco Uhum E aqui eu já vou pôr pra esquentar, né? É... Já tá ligado E aí aqui a gente vai refogar a cebola Que a gente não colocou junto E é isso Tá quase pronta Enquanto eles estão lá assistindo o jogo Todo pleno Todos plenos Nós estamos sofrendo Ai... Mas ele tá acabando Vou colocar a de porco também Será que vai pular muito? Eu acho que vai Pode jogar Que essa parede é assim A metade ficou no fogão A metade ficou no fogão A metade ficou no fogão Sério, amiga? Não, amiga, deu muito ruim de verão A da loja da manhã Eu comprei um cheio Muito ruim de verão Muito ruim de verão A de porco também acabou de ficar pronta, gente Já vou colocar aqui no cantinho dela Caraca Shopping saiu perdendo Agora a gente vai só preparar a cebola Aqui já tá a segunda remessa na batata A primeira já ficou pronta, gente Olha, assim, daqui a pouco a gente vai pôr na travessa Bonitinho Também eu vou pegar o novo jogo Dá De uma vez Gente, acabamos Agora vamos montar a mesinha lá Amiga, cuidado Deixa isso aí, amiga Põe lá no canto Lá Não Não Aí Agora a gente vai arrumar ali a mesa Essa aqui foi a última remessa de batata Olha Gente, ficou muito bonito, cara Arrasamos? Já pode virar, amiga? Já sugamos, já? Já? Arrasamos, amiga Tchau 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 Gente, eu tô rachando aqui porque a mandiola que a gente fez foi lá Tchau Aí a Brenna procurou uma mesinha, olha Ficou muito bonitinha A gente vai tomar mais colbits rapidinho Aí a menina ficou linda nossa mesa Ficou Nossa porção ficou linda Tô bem orgulhosa, sério Arrasamos Maridões já estão loucos pra comer Isso porque amanhã é dia da mulher, né? Dia da mulher, mas quem faz é a gente, né? Engraçado é isso Só acho que eles deveriam ter feito a porção, não nós Mas a gente vai ter feito a porção, não é? É uma menada de domingo, né? É uma menada de domingo, né? É uma menada de domingo, né? Mas a gente tem uma menada de domingo, né? É uma menada de domingo, né? É uma menada de domingo, né? É uma menada de domingo, né? Tchau. 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 Gente, outro dia... Ai, que susto. Gente, outro dia por aqui, né? Ontem a gente nem filmou mais nada pra vocês, porque a gente acabou ficando lá. Nossa, meu congelador tava aberto, sem eu ver. A gente ficou lá de boa, rindo, aí nem filmei mais nada. A gente bebeu umas também, então a gente comeu... Já sabem, né? Hoje eu tô com dor de cabeça, eu sou muito fraca pra bebida, nem posso beber, gente. Mas, enfim, agora a gente vai voltar pra lá. Sobrou algumas carnes, mas a gente não sabia que ela ia chamar elas pra comer. Então a gente pediu uma armita. A gente vai levar nossa armita e vai comer lá, junto com as carnes. E é isso, aí eu vou levando vocês também com a gente, tá bom? Então é isso, né, amor? Bora. Olha isso, gente, a mel. Olha, gente, e é pesada essa marmita. Eu tô morrendo de fome, vocês não estão? Gente, já almoçamos, já nem filmei pra vocês. Olha a Bruna, como tá? Basta as cobertas. Agora a gente vai assistir um filmezinho antes de ir embora. Né? Gente, a marmita que eu pedi tava ruim, não gostei. Tava meio estranha. E a gente pediu muito ainda, né? Sobrou muito, né, amor? Você procurou, vai dar pra jantar hoje, almoçar amanhã e jantar amanhã. Foi, por quê? Por quê? Tava muito grande, gente, a marmita, mas a comida também não tava tão gostosa, não. Mas tá bom, né? Se eu soubesse que a gente ia comer aqui, eu nem ia pedir, né? Só que eu não sabia. A Bruna que me falou, mano, eu nem ouvi. Você ouviu ela falando? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, meus amores. Segundo eu por aqui. Ontem eu não gravei mais nada, porque a gente ficou lá até sete horas, gente. O filme demorou, mas eu adorei o filme. Chama Alita. Nossa, achei muito legal. E aí eu dormi uma parte do filme, mas enfim, eu gostei bastante. E aí a gente chegou, já fui editar vídeo, maior correria. Por isso eu nem apareci mais. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso final de semana. Pela primeira vez a gente não fez nada no domingo, porque a gente sempre faz alguma coisa no domingo também, né? E dessa vez a gente não fez, porque a gente ficou bem pregado mesmo. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever aqui embaixo, tá bom? E a palavra-chave vai ser... Amiga. É porque eu fui na casa da amiga. Se você achou até o final, comente aqui, amiga. E é isso, um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.